Música Agora vai jogar! Estamos aqui com Green Hell Música Estamos aqui com Green Hell Jogo de supervivência Um pouco funciona Um jogador A gente está olhando as opções aqui Boas vendas das células Sempre tem enquanto Música 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 Você sabe que tenho um auki talk Música 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 Você pode chegar. É só ir. Eu preciso encontrar algo. No meu bagpáculo. Eu acho que você quer dormir mais. Eu sei que você é muito bem. Oh, maldición. Eu não posso tirar nada de mim. Muito bem. Você pode chegar, eu acho? O caminho vai levar aquele canhão. Eu sei. Você vai ficar lá. Se vai ficar ruim. Lógico, lógico. Beleza. T. Você vai roubar. Sim. Sim. Jake. Eu sei que isso pode ser estúpido. Segundo as circunstâncias. Mas. Eu estou feliz de que nos tornamos aqui. Sim. Eu te sinto. O lugar é lindo. Ainda. Ainda. Então, nós não podemos esquecer o que estávamos aqui no primeiro lugar, eu sei. Mas, assim que a gente vai arrumar tudo, eu não vou ficar ali. Eu vou para a vila Dabohaka. E o que se eles não falarão com nós? Vamos lá, não vamos ficar em frente a nós mesmos. Você é um interpretador fenomenal. Se alguém pode nos comunicar, é você. É só uma pessoa capaz de comunicar com vocês. Boa coisa, eu tenho um antropólogo em sua mão. Dr. Higgins. Ok, vim para a barraca. Tudo bem? O campo parece impressionante. Eles colocaram uma barraca para nós. Parece que tudo está pronto. O Sol Trail sempre entrega. Ao primeiro olhar, parece que temos tudo que precisamos. Perfeito. Perfeito. Bom, louco já. Agora dois, eu vou montar a barraca. Bem, isso é tudo. Nós estamos oficialmente nos assustados. Você sabe o que isso significa, não é você? Eu me lembro do acordo, mas... Talvez nós devemos reconhecer isso. Não tenho certeza se é a melhor ideia para você visitá-los alone. Cariño. Você sabe que eu tenho que fazer isso. É a única maneira de fazê-los falar. Não se preocupe. Um peijão natado romântico. Usa sua imaginação. Escolar um lugar para fazer uma fogueira. Aqui. Velocity. Hum... Trova perdida. Xabono. Xabono. Hunters. Tá bom? Essa é a terra deles. O legado deles. Assim como foi por milhares de anos. Todos que vêm aqui devem respeitar isso. Há três anos que eu vivo pela primeira vez. Eles costumam reagir desconhecidos com medo. É loucura, mas precisamos muito da ajuda deles. Todo o nosso plano depende disso. Ok. Latas. Temos aqui mais um. Mamíferos da floresta. Inofensivos. Amor atrás de todo o perigo há tanta beleza na céu. Várias mamíferas pequenas foram fortes alimentos que foram em cindios locais. Inclusive proteínas e gorduras. Eles são um ótimo cumprimento para as frutas e verduras. Capivara. 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 Bom. O filme mais mortal do planeta. Totalmente inofensivo. Rital Cambu. As tribos sul-americanas obturam o salvo vivo para estrelas veneno. Depois ficam na pele. Picam a pele dele queimada. As crianças injetando um pouquinho as doses do veneno. Então acho que legal. Eles ficam em auto imunes. Yabahuacas. As regras vivem nas proteas da amazônia. As barras são 83 partidas foram crueldos. Do mundo moderno. Eles preferem manter isolado. Será que isso vão receber? Será que eles vão receber? Essa chave. Ainda precisamos para sair daqui. Tá. Preciso fazer uma fogueira. Fogueira. Não. Oito galhos pequenos e oito galhos. vamos fazer uma pogueirinha aqui, né? como que eu pego? achei vamos fazer umas malas, trouxe tudo você é certeza que você trouxe tudo? sim, tudo que as portas deixaram o que? tem alguma coisa que está faltando? não tenho certeza ainda, mas se sente assim como que eu... eu preciso de 6 galas pequenas galas pequenas parece que tudo está pronto Mia, pode me trazer um esqueiro? hum, lembra quando eu mencionei que eu gostaria de ajudar com eles? ah, não me diga sim, nós não temos fogo não tem uma única luz nem uma caixa de match ah, nós... nós pedimos ambos para ver todas as malas eu fiz, você precisa fazer uma coisa antiga como que você usa aquele negócio para fazer o que? bem, não é o melhor começo da Expedição que? vai e aí Não entende. confeccionar isso é assim cadê a galho pequeno galho ou galho pequeno galho pequeno confeccionar coloque o item adicional na mesa de infecção não entendi use ferramenta para criar aqui a ferramenta de fazer fogo eu to achando que vou ter que pegar um galho 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 confeccionar galho galho pequeno confeccionar é isso po encontro material para queimar tem mais de fogo e material para combustão encontro material para queimar olha folha seca fibras aqui ó comuninho de pássaro fibra folha folha seca folha seca folha seca folha seca faça fogo e destruir um tronco e prendeja que a árvore cresça tá pressione usare e e usare e e e e e e e olha olha seca inserir boa pronto coloquei fogo e 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 o a a e e e I should reach the village shortly remember if you see a totem do not go any farther those are clear warnings I know I know I read your book well I was hoping we'd have breakfast together you surprised me that's all I'm gonna admit you thought I forgot your birthday didn't you well I didn't it's actually what I want it it even has solar batteries and a macro Elements scanner check yourself to see if you're not missing any we've been here only a few days but stress can worry you out but it's not good it's is nutritional and there a lot of other things to do but there are 2 boxes yeah it's not true No one Oh, I'm on the expedition with my wife Mia Ei, Mia. Ei, Mia. Say hello. Oh. Hello. Tent is up. So, we can start working right away. I'll focus on indexing in plants and species and Mia. Can you explain what you're going to do? Uh, well, I'm going to eat the double pocket tomorrow. You know, we're going to eat the double pocket tomorrow. Okay, we're going to eat the double pocket tomorrow. I know. I know, I know. Okay. That's over now. It was... And Jake has two... It's a game of survival. Jake has two... Is it a game of survival? Is it a game of survival? Is it a game of survival? I don't know. I don't know. I don't know. Is it an enemy system? Is it an enemy system? Is it a game of survival? It's a game of survival? I don't know. I have all the things I need to go. I'm just going to find out. I've got any nutrients? I've got some food? I have to eat. I've got some other animals. I have 4 annuals. Bem restaçado e bem-vado. Perfeito. E, vamos lá. Nós precisamos de você estar funcionando com a conversa total. Eu vou tentar cuidar de você. Você ainda encontrou eles? Sim. E, como esperado, eles não querem falar. Eles comportam como se eu não estivesse aqui. Mas eles não te levam. Isso é um bom signo. Você precisa convidá-los que você é um deles. Isso é um deles. Isso é um deles. Isso é um deles. Eu vou dormir no meio da cidade e só comer o que eu posso encontrar. Ok. É isso. Eu vou ver com eles. Mas se eu for viver como eles, nós não podemos falar tão frequente. Você está certo. Você está desesperado da tecnologia. Sim. Se qualquer coisa for errado, eu vou deixar a cidade e te encontro na rádio. Se não, você pode assumir que tudo está bem e não há necessidade de se preocupar. Ok. Vamos focar no objetivo. Eu vou focar em indexar novas espécies de plantas. Eu acho que eu vi alguns novos espécies aqui. Verifique o quadro de aviso. Olha esse quadro aqui. Vamos ver. Ah, ispá. Flores de tabaco são bons para curar muditas e venenos. Mas, o que mais para curar? Eu vi que a planta na parte do norte tem que fazer vários tipos de pescar a rocha A morte é um lugar para começar Pés de tabaco Norte Eu já sei, eu estou indo para o norte Siga para o norte e encontre os pés da barra Ah, beleza, ele quer que eu venha aqui Vai dar ruim, né? Nossa Nossa, eu caí Deixa eu acordar para o norte Nossa Justo eu, você está bem? Estou bem? Estou bem Espere, eu vou sair um pouco até que eles não escutem você Deixe-me saber uma vez que você se despegue Segura-se Estou bem Isso definitivamente não é bom nada bom é tudo bem nada é só um rosto só um rosto só um rosto em uma lenda, todos os rosto podem ser perigosos você precisa de tudo você lembra como fazer? não não eu não posso dizer que eu me lembro molinéria longas se marcas ok, eu vou procurar você deveria ter no seu notepad me ligue quando você tem tratado roger isso sobre e fora não não, caderno é duras molinéria molinéria HO! melhor fonte de gordura e castanha melhor fonte de exigência melhor fonte de potente e carne potável fervida olienəria molinéria nossa cooperativas natural extremamente perversão tranquilidade Olinério. Acabou. Bora pôr. Olinério. Esse aqui é olinério. Folha de Molenéria. Criataduras. Confeccionar. Olinério. Olinério. Oi, agora. Olinério. Abre a dispensão da mochila, arraste, dispensão, arraste. Ah, agora lá. Tá. Aqui eu estou, tudo bem. Hum, isso me suja? Hum, não muito. Hum, não é muito. Bom, espero que isso se torne rápido. Então, como você está fazendo? Eu vou ser iniciado em alguns dias. Eu sou um optimista. Eu espero ser tratado como um deles, depois disso. E eu deveria ser capaz de perguntar algumas perguntas. Algumas Elders são opostos para isso, mas. Mas, o que é o meu lado? Por que eles são opostos? Eu acho que... Eu acho que eles foram divididos mesmo antes de eu reuni-los. O Presidente queria aproximar a aliança de saúde do mundo de paz. Mas alguns dos Elders insistiam em lutar. Agora, o Dabahuaca tem basicamente duas facções. Isso é perigoso, Mia. Cuidado. Eu não estou em nenhum perigo. Eu disse, eu estou optimista. Jake, por favor, venha. Jake, eu preciso de você aqui. Jake, por favor. Por favor, me responde. Mia? O que aconteceu? Mia, fale comigo. Mia! O que é que está acontecendo lá? Eu fui ter deity no meu telefone frente aqui. O que é que está acontecendo aqui? Fuu! Ah! Tente! Ah! Não dá pra não! Não dá pra não! Não dá pra não! Ok! Não dá pra não! Ah! 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 Isso aí! Isso aí é um andando na capeta de pijama durava, isso aqui tá dormindo! Legal! Ai! Esse é o tutorial do Ingrunhal. Tenso. Deu ruim. Deu ruim. Eu não posso responder! É, pessoal, esse é o Green Hell! Vem, vem! Vem! Bem-vindo! Beleza, pessoal! Acho que é isso, né? Já fizemos um monte de peixe do tutorial Green Hell Muito, muito interessante! Porque é muito pena! Dá pra viver isso aqui, pô! Muito legal! Pra primeira parte Depois a gente continua, beleza? Vou ficando por aqui, falou pra vocês até mais Fui! 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 Obrigado.